Eu sou o Sunnys e vamos ver mais um vídeo de Boom Beat aqui pro canal E galera, hoje eu vou começar uma série épica Porque eu vou começar a tentar subir até os 500 pontos de vitória aqui em Boom Beat Pra quem lembra da última série que eu fiz isso Eu fui até os 400 pontos de vitória e consegui Agora eu tô com 404, mas a última vez que eu fui Faz tempo que eu fiz essa série, faz tempo Pra você que faz tempo no canal, acho que você lembra que eu fiz uma série Que eu fui até os 400 pontos de vitória e consegui Agora meu próximo objetivo é chegar nos 500 pontos de vitória Será que vou conseguir? Bom, vamos ver Então eu vou começar fazendo alguns ataques aqui Normalmente com guerreiros Esse primeiro episódio eu vou fazer com guerreiros aqui Já pra conseguir alguns pontos de vitória por aqui E depois pra variar um pouco eu posso utilizar outras estratégias aí Pra não somente utilizar os guerreiros Mas então galera, eu vou procurar uma base pra atacar e já volto Galera, eu vou tentar atacar esta base aqui Eu não sei se eu vou conseguir porque é um Quarteiro General nível 120 mil Não, não, nível 120 mil não É um Quarteiro General com condição de 120 mil E o nível do Quarteiro General é nível 19 Então tem bastante condição Então vamos ver aqui Vamos com cuidado Vamos com cuidado que talvez as coisas não estejam muito fáceis Muito fácil por aqui Então deixa eu colocar uma barragem por aqui E eu vou colocar um sinalizador daqui a pouco Pra sinalizar as minhas tropas aqui Colocando os guerreiros Colocando as cutinhas de fumaça aqui e uma aqui E vamos ver se o canhão bom tá confuso aqui Não sabe em que tropa mirar E agora eu posso colocar meu sinalizador até o Quarteiro General Colocando as cutinhas de fumaça e vamos ver se eu consigo um bom resultado Por favor Que eu consiga um bom resultado agora Pronto, agora eles chegaram aqui no Quarteiro General Uma bomba de choque aqui Uma bomba de choque aqui E vamos ver o que meus guerreiros vão conseguir fazer Parece que eles estão fazendo um ótimo trabalho Já foi metade da condição Posso colocar mais uma artilharia aqui no Quarteiro General E vai ser uma vitória boa Mais uma vitória aqui Galera, primeira vitória desta série Que eu vou tentar chegar aos 500 pontos de vitória Eu nunca estive nos 500 pontos de vitória Falando nisso, galera Eu vou ver aqui no meu perfil Eu vou ver no meu perfil Qual foi o máximo de pontos de vitória Que eu consegui até hoje Então deixa eu ver aqui nas conquistas Cadê? Acho que o nome da conquista é Herói de Guerra Exatamente Ó, o máximo que eu cheguei foi 436 pontos de vitória Então, vamos ver E depois que a gente chegar nos 500 pontos de vitória Vai ter mais um objetivo Que a gente vai tentar fazer uma próxima série do canal Que é chegar nas 600 pontos de vitória Porque aí você vai conseguir a última conquista aí De Herói de Guerra Que eu vou conseguir um prêmio de 1000 diamantes Se eu conseguir Então, galera, vou fazer o seguinte Eu vou continuar nos ataques dos guerreiros aqui Deixa eu reforçar as minhas tropas Calma, calma Cadê? Cadê os diamantes? Aqui, pronto E vou procurar mais uma base pra atacarem Então, quando eu encontrar Eu já volto Galera, vou tentar atacar esta base aqui Vocês podem ver que o quartel general está bastante longe da praia Mas tem uma condição de 132 mil E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Então, esse quartel general é nível 18 E parece que tem algumas armadilhas aqui na praia Mas eu posso resolver isso com uma barragem Uma barragem eu coloco aqui, ó Eu coloco essa barragem aqui, mais ou menos E vai conseguir dispersar, destruir boa parte dessas armadilhas Agora eu posso colocar meus guerreiros Tranquilamente Vou colocar um sinalizador até o quartel general E vou colocando também Minhas cortinas de fumaça Antes que os meus guerreiros sejam destruídos Eu vou ter que colocar bastante cortinas de fumaça Porque o caminho até chegar no quartel general Não, é, é, é bem É, é bem distante, né Até o quartel general Então agora cheguei no quartel general Falta alguns guerreiros Tem que chegar aqui Tem que chegar todo mundo Tem que chegar todo mundo Pronto, chegou todo mundo Agora vou colocar um kit médico aqui Uma bomba de choque aqui E outra aqui E agora Vamos ver se meus guerreiros vão conseguir destruir esse quartel general Espero que sim Já foi metade da condição Mas parece que É, eles vão conseguir Vão conseguir Eu tenho certeza que vão conseguir Vão conseguir Certeza sim Boa Mais uma vitória aqui galera Mais uma vitória Com os guerreiros Os guerreiros sempre conseguem Resultados muito bons aqui Pra conseguir destruir Estas bases Então Nossa Olha quanto ouro Olha quanto ouro Consegui aqui 345 mil de ouro Fantástico Galera Estou mais uma vez Com os guerreiros Prontos pra atacar Então vou procurar mais um ataque Então assim que encontrar Eu volto Galera Decidi que vou atacar Esta base aqui Tem algumas armadilhas aqui Mas como sempre Eu posso colocar uma barragem Pra resolver esse problema E agora eu posso colocar Os meus guerreiros na praia E vou colocar o sinalizador agora E agora eu posso colocar As cortinas de fumaça E pronto O problema deve estar resolvido agora Que eu vou colocar Os meus guerreiros diretamente Pro quartel general E agora Cuidado guerreiro Cuidado Foge Foge Você consegue Pronto Chegou Chegou Agora eu vou colocar Um kit médico aqui Vou colocar Algumas bombas de choque Pra conseguir salvar Alguns dos meus guerreiros E agora Vamos ver se eles conseguem Destruir Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta muito pouco E boa Mais uma vitória aqui Galera Fantástico Acho que eu vou conseguir Fazer mais um ataque aqui E aí depois Eu vou estar encerrando Este episódio Porque senão Eu vou conseguir Muitos pontos de vitória Brincadeira Falta muito ainda Mas deixa eu voltar Pra minha base Galera Eu tenho bastante guerreiros Ainda Então acho que eu posso Fazer mais um ataque Vamos ver Galera Vou tentar atacar Esta base aqui Pra encerrar O episódio de hoje Com mais uma vitória Vamos ver se eu vou conseguir Vou colocar uma barragem Aqui como sempre Pra tirar Estas armadilhas Vamos guerreiros Agora é a vez de vocês Deixa eu colocar Um sinalizador Daqui a pouco Daqui a pouco Aqui ó Pronto Pronto Beleza Agora os guerreiros Estão indo diretamente Cuidado com a armadilha Cuidado com a armadilha Deixa eu colocar aqui As minhas cortinas de fumaça Pra proteger os guerreiros Chegar no quartel general E acho que agora galera Eu nem vou colocar um kit médica Eu vou colocar somente Bombas de choque Então vamos ver O que eu vou conseguir fazer Vamos esperar um pouquinho Até acabar o efeito Da cortina de fumaça E agora sim Eu posso colocar As minhas bombas de choque Pronto Ah sobrou um kit médica Então eu vou colocar sim E parece que agora Eu vou conseguir destrinhar Mais um quartel general Falta pouco Falta pouco Falta muito pouco E agora vai ser A vitória Beleza galera Mais uma vitória aqui Acho que é a nossa Quarta vitória neste episódio Então fantástico Consegui bastante vitórias Aqui com os guerreiros Se vocês tiverem alguma estratégia Que vocês querem que eu utilize Para os próximos ataques Me digam nos comentários aí Então galera É isso Deixa eu voltar para a minha base Então é isso galera Eu vou finalizar este primeiro episódio Da série rumo às 500 Os pontos de vitória Aqui em Bombint Com 412 pontos de vitória A gente começou com 404 Agora a gente está com 412 Ainda falta muito mais Eu tenho certeza Que eu vou conseguir chegar aqui É Nos próximos episódios Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Me digam nos comentários O que você achou deste vídeo E também se inscreva no canal Para você não perder Mais nenhum vídeo Porque tem vídeos Todos os dias aqui no canal E também se você quiser Me seguir nas redes sociais do canal Todos os links das redes sociais do canal Estão na descrição deste vídeo Então galera É isso Mais uma vez Muito obrigado por assistir A gente se vê na próxima Falou